Sim, estamos naquela entrada escondida da Imigrantes que ninguém sabe acessar, que é no meio do túnel, uma entrada de serviço Tem uma cachoeira que passa por baixo, dá uma olhada nisso galera, olha que alto isso aqui É insano Eu vou mostrar pra vocês como chegar nesse lugar muito louco e ter essa vista insana, vem comigo Galera, pra acessar, você tem que pegar esse túnel meio macabro que tem aqui Que é descendo a Imigrantes Então no primeiro túnel, quando você está descendo a Imigrantes, na segunda alça de acesso do SOS Você tem esse acesso aqui de emergência, e aí você chega lá, é um túnel de serviço Aqui a Imigrantes descendo Então quando você está descendo, vão ter essas janelas de SOS que você consegue ver aqui, SOS a 300 metros Essas janelas pra você encostar Na segunda, no primeiro túnel, na segunda janela você tem acesso àquele túnel e você consegue ver O túnel de serviço, ele fica no final, assim ó E aí